Sara Reis, Enivaldo Acústico Saiga, cadeira, é batida, perê, é madeira de vento, tombo da ribanceira É o mistério profundo, é o queira não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de mar É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a massa estandeira, passarinho na mão, pedra da tiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho, é no gosto do esgosto, é um pouco sozinho É o estreito, é o emprego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhante, é a luz da manhã, é o tijolo chegando É a linha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, é tilhaço na escada É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um resto de mato na luz da manhã São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no meu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no meu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um zol